Com as graças de Deus, declaro aberta a presença da sessão e convido o vereador Sargento Azevedo para ler um trecho bíblico. Louva, ó alma minha, ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei salmos ao meu Deus por quanto tempo eu viver. Palavras do Senhor. Convido o secretário Sacasa para ler a ata. Ata número 2.520, 2018. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos três dias do mês de outubro de 2018. Às 19h, no local regimental, reuniu-se na Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Flauzino Domingo da Silva Neto, secretariado pela vereadora professora Noêmia, compareceram ainda os vereadores Romildo Formigão, Ednão Cândido Vieira, Sargento Azevedo, José de Oliveira, Silviano Rodrigues Campos. Foram justificado a presidência da Casa, a ausência dos vereadores Marcelo Gomes da Silva, Almario Chaves de Oliveira, Neto Carfã, Daniel Jacinto Borges e Rogério Rezende Silva. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador Sargento Azevedo para proceder à leitura de um trecho bíblico. Posteriormente, determinou ao senhor secretário que fosse efetuada a leitura da sessão ordinária anterior, que, submetida à apreciação do plenário, foi aprovado por unanimidade. Expediente do dia. De autoria do vereador Sargento Azevedo, foram apresentados os seguintes projetos de lei. Projeto número 14, 2018. Institui, doutor municipal, dia municipal do radialista, a ser comemorado no dia 21 de setembro, e da outras providências. Projeto número 68, 2018. Institui a semana municipal de ações voltadas à lei Maria da Penha. Nas escolas de ensino fundamental, séries finais e de ensino médio, públicas e privada. Projeto lei número 69, 2018. Dispõe sobre premiação, aluno nota 10, aos estudantes do ensino fundamental e das escolas municipais da cidade de Itumbiara e das outras providências. Projeto número 73, 2018. Proíbe informes de qualquer natureza em estabelecimentos ou similares condizes que isente o estabelecimento comercial. Supermercados, shoppings, congêneres, das responsabilidades por danos materiais ou objetos danificados no interior do veículo, no município de Itumbiara e das outras providências. E projeto lei número 75, 2018. Institui o dia municipal da advocacia no âmbito de Itumbiara. Essa ata encontra-se em discussão, em votação. Os vereadores que foram favoráveis com a permaneça como estão, os contratos se manifestam. Aprovado. Expediente do dia. Apresentação de matéria. Explicação, pessoal. A pedido do nobre feriador Silviano Campos. Havendo que o Silviano tem muitos a se fazer amanhã, acho que em Goiânia, vou pedir ao senhor presidente que consulte o plenário, se podemos fazer essa reunião hoje. Os senhores estão favoráveis de fazer a reunião hoje, a reunião de amanhã. Levando em consideração que amanhã também tem entrega de título, nós vamos suspender a reunião de amanhã e passar para hoje. Nada mais a declarar, declaro encerrada a presença de sessão e já... Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. Se inscreva no canal.